Salve, salve galera da Queda Livre, a Cleana e Pontoja para mais um saltinho, Raissa prontinha! Uh, oi! Belezinha, Raissa? Raissa, Raissa! Fala aqui quem chamou com essa sacanagem! Essa louca aqui, como é que se chama essa louca? Sofia! Sofia, e aí Sofia? Tu que é o comandante dessa tropa aí? E aí? Beleza, então Raissa, me apresenta o recheio da tua galera aí pra ficar legal! Vamos lá, Bruno! E aí Bruno! E eu! Como? E eu! Cara, essa aqui é a mais sorridente, bro! Vamos lá! Cadê? Só isso, só pra tropa pequenininha, pô! Pequenininha! Olha! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Valeu! E mais Escola e Pantágio. Fui.